Vamos lá, nós temos um problema grande quando se trata de interfaces para scripts em shell, porque por muito tempo esse conceito de interfaces, especificamente no shell, sempre foi vendido como uma curiosidade, e essa curiosidade também era colocada como aquela funcionalidade matadora, que estava restrita a ideia de interfaces gráficas. Sim, é possível fazer um script que controle um programa que gera para a gente um diálogo gráfico, uma interface gráfica, uma janela com botões, com caixinhas de texto bonitinhas, com botões de rádio, enfim. Mas quando a gente fala de interface, a coisa vai um pouco mais além disso. O pior de tudo é que o resultado desse tipo de promoção tem uma consequência. Esse tipo de promoção tem uma consequência. E a consequência principal, ao meu ver, pelo menos, é que pouca gente pensa nas interfaces dos scripts como algo que precisa ser pensado, decidido, cuidadosamente, que tem que ser planejado, da mesma forma que a gente planeja, sei lá, como vai ser a estrutura do meu programa, a estrutura lógica é tão importante quanto isso, qual o comando que eu vou usar para fazer tal coisa, que é a péssima forma de pensar, mas comparativamente ainda é pior o fato de você não pensar na interface. Existe um problema muito comum de quem opera o shell pela linha de comandos acreditar que também é uma pessoa habilitada a planejar e desenvolver, não mais interfaces, estou falando do próprio script. Existe uma diferença muito grande em ser habilidoso no uso da linha do comando para resolver problemas e criar um script para resolver outros problemas. Como eu falei lá no começo, na linha do comando, você está dando uma sequência de comandos, de instruções para o seu shell, na verdade, para o sistema operacional através do shell, para que você obtenha um resultado, enfim, seja ele qual for, aqui no terminal. Pode ser a saída de um dado, pode ser a atualização do seu sistema, enfim, isso é a habilidade de operar o shell pela linha do comando. Mas existe uma outra habilidade que é perfeitamente alcançável através de estudo, de prática, de esforço, de persistência e também com muita ajuda, que é a habilidade de escrever um programa. Porque escrever um script é escrever um programa, por mais simples que seja, você está programando. Então envolve outros conceitos, outras habilidades, outras preocupações. Uma delas é a interface. O problema é que a maioria dos empregadores, inclusive, compactuam dessa crença. Eles acham que é assim mesmo. O cara que aceitou a vaga e apresentou um currículo dizendo que conhece, aí eu vou usar entre mil aspas, porque é um sarro que eu tiro desse tipo de coisa, do tal do comandos do Linux, estava lá nas exigências da vaga, o cara falou que entende de comando do Linux, ele tem que saber programar também, ele tem que saber o shell. Então, na cabeça do empregador, que às vezes sabe menos de shell até do que a pessoa que está ali ocupando a vaga, e para ocupar a vaga, todo mundo sabe que você não precisa atender a todos os requisitos, tem uma série de fatores que são levados em conta. Então, acaba que a ideia de programar parece que é algo que qualquer um pode fazer. Da época lá do início, no fim dos anos 1990, início 2000, era tão fácil criar uma página da internet que até o sobrinho criava, então ninguém queria pagar alguém para criar páginas para a internet. Um profissional de design, um profissional de desenvolvimento de uma forma geral, sempre encarou aquela coisa, mas para que eu vou pagar tanto para você se o meu sobrinho faz de graça? Então, cobra lá, vai lá para o sobrinho. Então, essa mentalidade, ela está meio entranhada também no que diz respeito ao shell. Até por uma característica do shell. O shell, em princípio, se você tirar a interface gráfica toda do seu computador, você opera o seu computador através do shell, porque o shell foi feito para isso. O shell foi feito para você escrever textos, para você mover arquivos de um lado para o outro, renomear arquivos, listar diretórios, executar tarefas um pouco mais complexas, relativas ou específicas do seu sistema operacional. Porque é isso, o shell é uma interface, e mais do que isso, ele é a interface padrão de todos os sistemas operacionais parecidos com o Unix, aquilo que a gente chama de Unix-like. Então, todo sistema Unix-like tem como interface padrão o shell. E não é porque essa interface utiliza caracteres de texto para fazer essa mediação entre o usuário e o sistema, que ele deixa de ser uma interface. Não, a interface tem de todos os tipos e de todas as categorias. Mas, a consequência disso, com o agravante de que o próprio empregador acaba criando uma lenda em torno das habilidades daquelas pessoas que ele contrata, é que a programação do shell, em geral, é desvalorizada. As pessoas não têm noção dos conceitos que estão inseridos na ideia de programar. Os cursos que a gente tem por aí, e até materiais fáceis de encontrar na internet, têm um foco muito forte naquilo que é pedido pelos empregadores. Então, o aprofundamento é só até onde dá tempo do cara fazer aquele curso, ou então ler aquele material, antes de se candidatar a uma vaga. E saber o shell acaba sendo limitado a saber os tais comandos do Linux. Só para deixar claro, Linux não tem comando. Linux tem, sei lá, tem uma API, tem funções. E quem tem comandos é o shell, tá certo? Então, comandos do Linux não existem. E aí, é claro, tudo isso vai desembocar em desconhecimento de conceitos elementares, em capacidade de resolver o problema, e pior ainda, né? A pessoa acha que sabe porque ela vai acabar resolvendo o problema, mas também tem a questão do tempo, etc. Eu não gosto muito de focar na produtividade. Produção, isso é problema do patrão. Para mim, o que importa é ter condições de resolver o problema, e ter condições de fazer isso com eficiência, com qualidade, com agilidade também. Mas é importante você se posicionar enquanto profissional, em relação ao que é possível e o que é impossível, né? Então, produtividade tem limite também. Então, vamos lá.